Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Ícaro Sampaio. Eu sou a Patrícia Gadelha. E o tema hoje é incidentalomas hipofisários, como conduzir. Patrícia, incidentaloma hipofisário é uma lesão hipofisária descoberta por acaso. Um exame de imagem feito para avaliar qualquer outra situação. Geralmente uma tomografia de crânio ou uma ressonância de encéfalo para avaliar a cefaleia ou, menos comumente, um traumatismo cronencefálico. A gente teve recentemente um artigo de revisão naquele jornal da Associação Americana Endocrinologistas Clínicos que tentou uniformizar as condutas. Não foi um guideline, foi um artigo de revisão, certo? Sim. Então a gente vai trazer aqui hoje alguns tópicos referentes a esse artigo e também outros guidelines sobre o tema. Falar aí para o pessoal, quando acabar esse podcast, três pontos que eles terão aprendido sobre incidentalomas hipofisários. Então vamos lá. Então, ao final aqui desse podcast, você vai ter como saber qual exame, quais exames precisa fazer do ponto de vista hormonal na presença dos incidentalomas, como que a gente faz a avaliação radiológica desses incidentalomas hipofisários e como que a gente faz o segmento desses pacientes. Quais são aqueles que vão operar ou se não vai operar, o que a gente faz com esses pacientes? Perfeito. Vamos começar então. Primeiro tópico. Quando a gente recebe um paciente que fez uma imagem que descreve como um tumor, ele vem obviamente assustado, né? Será que isso é maligno? E a primeira pergunta vai ser o que é que pode ser? Qual seria a etiologia dessa lesão? Então, quais são as principais etiologias dessas lesões incidentalomas hipofisários? É, como você já tinha falado, a maior parte dos pacientes chegam porque fez uma tomografia por ressonância, na maioria das vezes por conta de cefaleia. E aí, não foi por isso que foi buscado, né? Por isso que o nome é incidentaloma. Inclusive, se o paciente tiver algum sintoma de hipersecreção hormonal, já não seria mais considerado incidentaloma. E aí, ele vem ali, muitas vezes encaminhado do neuro, neurocirurgião, às vezes... Ah, neurologia clássica, é quem mais encaminha. Geralmente, neurocirurgião, assim, a gente fala, ainda bem, né? Porque, assim, não operou, desnecessariamente. Preocupado para saber que tipo de tumor é aquele. Então, na maior parte dos incidentalomas, vamos tratar de adenomas hipofisários, que são lesões benignas da hipófise. Só que a hipófise está localizada ali em um lugar muito especial e que acaba que, dependendo do tipo, do tamanho desse adenoma, isso pode gerar alguns sintomas, até compressivos locais. Então, não é um câncer, é uma lesão benigna que fica num local muito peculiar. Então, a primeira hipótese é que seja um adenoma hipofisário. Já pode tranquilizar o paciente. Isso, é a maior parte, 80% dos casos. Mas não é só isso, né? Em segundo lugar, ficam as lesões císticas, principalmente císticos de bolsa de rádio, que é um remanescente, embriológico, que todo mundo tem esse remanescente, mas em algumas pessoas ele permanece ali e forma um cístico. Também, na maioria das vezes, tratamento conservador. Na maioria, nem sempre. E aí, o grande quê da questão dos incidentalomas hipofisários é que, raramente, eles podem ser outras coisas que fogem disso aqui. De não ser adenoma e nem ser cístico de bolsa de rádio. E aí, que começa a complicar, porque aí, às vezes, você pode, dependendo da característica radiológica da lesão ou, dependendo do quadro clínico do paciente, da doença de base dele, você pode até supor que ele pode ter alguma lesão infiltrativa na hipófise, uma lesão maligna, metástase, apesar de ser muito raro, lesões infecciosas. Então, tudo isso é mais raro, mas que tem que estar ali no seu radar para você não deixar passar batido uma dessas outras coisas que podem ser mais graves. Certo. Lá na residência, você sempre falou muito da importância de avaliar as características de imagem dessas lesões, né? Na sua experiência, dá para confiar naquilo que vem no laudo do radiologista a características típicas de adenoma? Ou você já encontrou situações em que havia a descrição de ser um adenoma e quando você bateu o olho na imagem e falou, isso aqui é um cístico? Já, já, mais de uma vez, né? Então, assim, se você está num centro especializado, inclusive, que tem acesso a radiologistas que são, já assim, que hoje em dia tem radiologista de músculo esquelético, radiologista de neuro. Então, às vezes, quando você recebe um exame que foi laudado por um radiologista que faz muito neuro, muitas vezes, aquilo ali está certo ou está batido, você confia. Mas, às vezes, não. Às vezes, é um radiologista geral que vai laudar muitos exames ali no dia e que, como o mais comum é adenoma, coloca lá, provavelmente, um adenoma porfisário. E, quando você bate o olho, você vê que não é. Então, não é incomum a gente ver que era uma característica de cisto. Às vezes, a gente vê e já, de cara, já se suspeita de hipofisite. Às vezes, a gente olha e vê que é um meningioma. Então, assim, não é o mais frequente, mas acontece muito. Então, por isso que, assim, eu sempre falo, assim, que quem faz muito neuro hipofis acaba vendo muita imagem. E, muitas vezes, a gente que está lá no ambulatório de neuroendócrino acaba tendo mais experiência em ver essas imagens específicas de hipofis do que um radiologista geral. Então, a gente nunca fica satisfeito só com o laudo. A gente quer olhar mesmo a imagem, porque, às vezes, não é muito bem aquilo que está descrito. Boa. Falando em imagem, geralmente, esse paciente vai chegar para a gente ali com a ressonância de encéfalo, certo? Que vai haver a descrição de uma lesão hipofisária. Eu posso ficar satisfeito com esse exame? Devo solicitar alguma coisa adicional, né? Qual seria o melhor exame de imagem para avaliar um incidentaloma hipofisário? Então, esse paciente, provavelmente, se ele tem um incidentaloma, ele fez uma tomografia ou uma ressonância de encéfalo, né? E aí, muitas vezes, se for tomografia, eu nem vou conseguir detectar nada ali se for um tumor muito pequenininho na região da hipófise. Se for um macro, acaba que eu consigo ver. Mas o melhor exame, respondendo a sua pergunta e respondendo ao que a gente falou que ia responder ao final desse podcast, o melhor exame para avaliar as lesões hipofisárias de uma forma geral é uma ressonância de hipófise, especificamente, e de preferência com contraste. Contraste com gadolinho. Não obrigatoriamente. Foi uma pergunta que eu recebi há pouco tempo. Toda ressonância de hipófise precisa ser com contraste? Contraste no segmento, no acompanhamento? Veja, de preferência, sim. Mas se o paciente tiver alguma restrição ao uso de contraste, é um paciente que tem uma função renal limítrofe, é uma paciente gestante, por exemplo, você até pode fazer uma ressonância sem contraste. E isso vai funcionar para alguns macroadenomas. Para o macroadenoma, você vai conseguir ver o tamanho da lesão, vai conseguir ver a proximidade dele com outras estruturas, mesmo que não seja com contraste. Para os micro, aí realmente precisa ter o contraste, porque muitas vezes você só vê o micro quando injeta o contraste. Então, não é aquela coisa obrigatória, mas o melhor exame, sim, é a ressonância de hipófise com contraste. Perfeito. Delimitar essas características tão importantes que você citou, o tamanho direitinho, né? Mas me fala uma coisa. Nessa avaliação geral, a ressonância, mas a tomografia, ela pode ter algum papel nesse paciente com tumor hipofisário? Já vi você comentando em aula que a tomografia pode ajudar a limitar a questão óssea, a programação cirúrgica? A tomografia, muitas vezes, quando a gente tem uma indicação cirúrgica, que a gente vai comentar quais são, e muitas vezes é solicitado pelo neurocirurgião até no pré-operatório, quando eu tenho uma lesão muito grande, por exemplo, hipofisário, isso pode erodir, né? Ali a base do crânio, lá no topo do cesto finoidal. E aí, na hora do acesso cirúrgico, se o cirurgião não souber disso, ele pode ficar meio perdido ali dentro da cavidade, sei lá, porque o neurocirurgião, quando está operando, ele tem a hemianopsia, né? Também, ele só vê o centro. Então, quando eu estou suspeitando de que possa ter alguma erosão da base do crânio, eu priorizo a tomografia, ou quando eu quero ver calcificação. Então, também posso fazer a tomografia nesses casos. Isso é particularmente importante em criança. Então, criança que tem uma massa hipofisária, essa casuística que a gente falou no começo, que o principal é adenoma e o segundo é cisto de bolsa de rádio, isso não vale para as crianças. Então, nas crianças, é muito comum que a gente encontre um tumor chamado crânio faringioma. E esse tumor, que também é um tumor que vem ali da embriologia, por isso é mais comum em criança, característicamente ele pode ter calcificação. Então, na criança, quando surge ali uma lesão hipofisária grande, você fala, poxa, será que isso é um adenoma ou será que não é um crânio faringioma? Como na ressonância você não vê a calcificação muito bem, uma possibilidade é complementar com a tomografia. Mas as situações são menos frequentes, né? Perfeito. Vamos, então, discutir agora como vai ocorrer a anamnese desse paciente, certo? Eu vou dar um exemplo do último caso que eu vi para avaliação de lesão hipofisária e a gente discute. Particularmente, eu vejo mais pacientes com lesão hipofisária no hospital, porque eu trabalho num serviço que tem um protocolo de AVC, qualquer paciente que chegue com déficit neurológico, parestesia, faz lá uma ressonância de encéfalo. Então, encontra-se muita lesão hipofisária. O último caso era um homem, 50 e poucos anos, com diabetes tipo 2, hipertensão, que internou lá, entrou com um protocolo de AVC e achou uma lesão hipofisária na ressonância de encéfalo, media 1,4, 1,5 centímetros. Nessa anamnese, na conversa com o paciente, quais são os dados que são relevantes nessa investigação de um insetalão hipofisário? Isso é muito importante. Primeiro que você já comentou dessa história, né? Quando você faz muitos exames, não que esses daí não têm indicação, eles chegaram com sintomas, você acaba aumentando a prevalência desses incidentalomas. Então, na casuística mundial, assim, acredita-se que em exames de ressonância, se você fizer a torta e a direita em todo mundo que não tem indicação, tem alguns lugares que chegam até 10% à prevalência de incidentaloma hipofisário. Daí que não é um exame pra ser feito de rotina, né? Você vai acabar encontrando muita coisa que não tem significado clínico e levando a investigação, diagnóstica aí, muitas vezes, ansiedade do paciente e tal. Mas, uma vez que você detectou o incidentaloma hipofisário, primeira coisa é saber se realmente é um incidentaloma, certo? Então, pra que seja, por definição, um incidentaloma, o paciente não pode ter nenhum sintoma de persecreção hormonal. Então, assim, já vi paciente também que foi encaminhada por incidentaloma, mas a paciente estava infértil. Era um prolactinoma. Era um prolactinoma, né? Então, assim, você precisa perguntar se o paciente não tem galactorréia, se for mulher, se não tem irregularidade menstrual, oligomenorréia. Na faces, você vai ver se o paciente não tem faces típicas de acromegalia ou de cushing. Então, assim, quando a gente fala que é um incidentaloma, é porque realmente o paciente não tem nada hormonal. Se ele tiver alguma coisa, o nome nem era incidentaloma. Você que não tinha feito a anamnese direito, né? Então, é super importante fazer essa investigação, assim, que não precisa ser com grandes exames, como a gente vai ver, mas essa anamnese clínica dos sintomas principais, das queixas de hipogonadismo, a gente tem que perguntar pra todo mundo. Nesse caso do meu paciente, que já era hipertenso, tinha diabetes, já era bom ficar de olho também, hipercortisolismo, né? Investigar melhor, examinar estrias, tudo isso. Sim. Perfeito. E além de investigar na anamnese questão relacionada à hipersecreção endócrina, a gente tem que lembrar que essa lesão ocupa um espaço. E, de repente, se for um macroadenoma, uma lesão maior que um centímetro, esse paciente pode ter sintomas relacionados a efeito de massa mesmo, com pressão, né? Cefaleia, comprometimento de campos visuais. A gente vai avaliar isso na anamnese, mas essa questão visual, ela pode passar despercebida. Sim. O paciente se acostuma a conviver com essa perda de campo visual, né? Isso. Então, quando a gente vê, a gente nem falou sobre isso, mas existe uma grande definição mesmo do que é o tamanho dos incidentalomas porfisários. Então, a gente tem os micro incidentalomas, que são os tumores, né? As lesões porfisárias menores do que um centímetro. E os macro incidentalomas, maiores ou iguais a um centímetro. Então, sempre que a gente tem um macro incidentaloma, que era o caso desse seu paciente, principalmente se ele tiver uma extensão pra cima ali da hipófise, o que vai passar ali em cima vai ser o quiasma óptico. Então, quando tá próximo, ou principalmente quando toca o quiasma, é nossa obrigação pedir uma avaliação de campos visuais, uma campimetria visual, pra flagrar déficits visuais que o paciente muitas vezes pode nem... nem passou despercebido. Não é infrequente o paciente não ter queixa. A gente, no exame físico, assim, da confrontação direta, não é uma coisa nada sensível. E aí, quando a gente faz a campimetria, o paciente já tem algum déficit visual e isso vai determinar muito a nossa conduta. E também é uma coisa a ser feita se você vai encaminhar o paciente pra cirurgia no pré-operatório. Obrigatoriamente. Até pra você ter uma base de comparação no pós-operatório. Esse paciente, às vezes, chega com queixa de que piorou a visão no pós-operatório, mas, na realidade, ele já tinha aquele déficit no pré. Então, é super importante. A gente tem aqueles pacientes que tem um macro adenoma 2 centímetros, não sentem nada e a gente fica como assim, né? E tem aqueles com lesão de 0,6, com a cefaleia, que acha que a cefaleia é pelo micro adenoma. Boa, vamos começar, então, a solicitar os exames laboratoriais para esse meu paciente, certo? Primeiro, pra avaliação de hipersecreção endócrina. Quais exames devem ser solicitados pra avaliar se uma lesão hipofisária é funcionante ou não? Como a gente tá falando aqui pro grande público, pra estudante, pra clínico, pra endocrinologista, pra residente. Então, seguindo os guidelines, e o último guideline, pelo menos da Endocrine Society, que fala sobre isso, ele já tá bem antigo, mas é o que a gente segue ainda hoje, ele recomenda que a gente dose prolactina e IGF-1 pra todos os pacientes com incidentalomas, independente do tamanho. Então, mesmo os micro. É um micro incidentaloma, você não tem queixa de nada, óbvio, porque se tivesse queixa não era incidentaloma, você dosar isso, né? Pra você flagrar um possível prolactinoma, ainda sem sintomas, e pra você ter a chance de flagrar uma acromegalia que nem se desenvolveu ainda, mas que você flagrou ainda na faixa de micro, então vai ter uma chance cirúrgica de cura maior. Os grandes especialistas em neuroendocrino, alguns deles discordam dessa necessidade de dosar mesmo prolactina e IGF-1 nesses pacientes com micro incidentalomas. De fato, nas grandes séries populacionais, assim, de investigação de muitos pacientes, às vezes se flagra um paciente com IGF-1 alterado, e muitas vezes isso gera um custo de saúde muito grande. Outra coisa, se eu flagro um paciente com micro incidentaloma com a prolactina um pouquinho aumentada só, mas o paciente não tem sintoma nenhum. Eu vou tratar esse paciente? Se a gente fizer um podcast de prolactinoma, a gente vai ver que o tratamento do prolactinoma a gente não trata o exame, a gente trata as queixas do paciente, se for micro, né? Então existe essa controvérsia. Se mesmo nesses, valeria a pena você dosar. Mas, a título de prova e a título, assim, de consenso, ainda é recomendado que nos micro, nos micro você dose pelo menos IGF-1 e prolactina. Boa. Isso nos micro. Se vier aquele IGF-1 tocado, vale a pena fazer um TOTG com dosagem de GH? Sim, pra você tirar a dúvida, né? Isso nos micro, que eu tô falando, que são a maioria do que a gente vê, os tumores menores do que um centímetro. Em relação à pesquisa de Cushing, só se houver sintomas, né? Nessas casuísticas viram que, assim, você não vai... Nessas casuísticas de grandes populações que com incidentaloma que você ficou fazendo vários exames, não foi achado nenhum cústico. Certo, certo. Então, não vai ser rotina, vai ser investigação, né? Se o paciente tiver alguma queixa, alguma coisa que lhe chame a atenção, no caso, esse paciente que tinha um diabetes controlado, enfim. Já nos macro, isso é um pouco diferente. Porque nos macros, muitas vezes, eu vou investigar, vou dosar os hormônios, não pra ver se aquele tumor tá hiperfuncionante, mas eu também quero ver se já não tá determinando hiperfunção. Então, tem um macro, um tumor de 1,5 centímetro, como esse do caso que você falou. Ele pode estar apertando ali as outras linhas hipofisárias normais e o paciente pode ter um hipogonadismo, nem sabe. O paciente pode ter um hipotiroidismo, nem sabe. O paciente pode ter uma deficiência de GH, nem sabe. E aí a gente vai chegar num ponto de controvérsia agora, né? Até aqui, consenso, tudo bonitinho. Mas vamos lá. Quando e como pesquisar hipopituitarismo no paciente que tem um incidentaloma hipofisária. Isso. Então, assim, como eu tinha falado, nos micro, nos micro, é consenso na maioria deles que, assim, é um tumor muito pequeno. Ele não vai determinar esses sintomas de compressão, né? Nos macro, você fica com medo, tanto de ser uma coisa que tá produzindo muito hormônio, mas principalmente que dê hipofunção. E aí, a Endocrine Society, desde esse consenso mais antigo, de 2011, recomendava essa pesquisa ativa de hipopituitarismo nas lesões macro, nos tumores acima ou igual a um centímetro. Essa revisão do Endocrine Reviews mais recente fala que em tumores acima de 6 milímetros, ou seja, os micro um pouquinho maiores, você também poderia ter risco de hipopituitarismo. Mas isso não é consenso, certo? Não é consenso que lesões de 8 milímetros possam levar a hipopituitarismo. Então, a maioria dos autores acaba adotando esse ponto de corte de 1 centímetro. Então, um tumor acima de 1,5 centímetro, como foi esse paciente que você viu, você vai investigar ali algumas, as principais deficiências hormonais, porque muitas vezes, isso pode passar batido completamente pro paciente. Então, ah, vamos investigar se esse paciente tem uma essência adrenal secundária. Então, vamos dosar o cortisol pela manhã pra ver se isso já tá baixo. Vamos ver se ele não tem o T4 livre baixo já. Muitas vezes ele pode ter e nem sabe, tá convivendo ali com aquilo anos. Com certeza. Então, ele ficaria ali com toda aquela lista de exames hipofisários, certo? Então, vai lá entrar lá. TSH, T4 livre. Testosterona nos homens. Cortisol matinal, ACTH, testosterona. Pode colocar FSH, LH, pra já classificar esse hipogonadismo. Sim. Estradiol na mulher. Sim. Algumas referências falam em solicitar se a paciente tiver oligomenorreica ou amenorreica. Mas, na rotina laboratorial, a gente solicitaria, né? FSH, LH. Sim. Estradiol pra essas pacientes. E é engraçado que o cortisol fica o seguinte. Você vai, se o paciente tem indicação de pesquisar Cushing, e também tem indicação de avaliar insuficiência adrenal, ele faria o exame pra Cushing, e pra insuficiência, que são diferentes, né, pessoal? Mas, enfim, acaba que nesses casos, mesmo nos macros, você vai se preocupar, muitas vezes, mais com a hipofunção, né? Porque se o paciente tivesse um Cushing mesmo, você geralmente vê muitas características fenotípicas, né? Então, você não tem que sair rastreando pra Cushing todo mundo, só porque é um macro, né? Excelente. Não, obrigatoriamente. Patrícia, como é que fica agora o segmento desses pacientes com incidentalomas hipofisários? Quando é que eu vou encaminhar pra cirurgia? Quando é que eu vou repetir ressonância? Preciso repetir ressonância? Essa é a grande questão, na qual também não há consenso. Fala aí como é que você tem feito isso na sua prática. Então, é muito frequente, então, assim, não é infrequente, eu diria que das causas de atendimento no consultório dessa área da neuroendocrinologia, deve ser o mais comum, o aparecimento do incidentaloma hipofisário, e, às vezes, aparece num paciente jovem que teve um TCE, que tem uma cefaleia, uma mulher, e aí você vai ter que dar seguimento pra essa paciente, muitas vezes, pro resto da vida. Então, é importante essa questão dos exames pra também o paciente não fazer exame demais, não submeter a muita radiação desnecessária. Então, basicamente, eu vou encaminhar esse paciente pra uma avaliação neurocirúrgica, se for um macro incidentaloma, que esteja levando a compressões nervosas, certo? Então, compressão de quiasma óptico é uma indicação pra esse paciente retirar esse tumor, mesmo sendo um tumor benigno. E considerando que ele é um adenoma não funcionante. Não funcionante, claro. Se eu tenho, isso também é bem mais raro, mas se eu tenho comprometimento de outros pares cranianos, também é um comprometimento nervoso, também teria indicação cirúrgica. Aí, tem outras coisas assim, poxa, cefaleia. Será que cefaleia é uma indicação cirúrgica pra esse paciente? Lembra que ele foi fazer o exame porque ele já tinha cefaleia, né? E aí, isso é muito controverso. Veja, se eu tenho um microdenoma, uma lesão de 7 milímetros, bem centradinha na hipófise, que não tem abalamento de nada, de espaço supra, sei lá, muito provavelmente, isso daí foi um achado incidental. É diferente de eu ter uma lesão de 1,8, 2 centímetros, que mesmo que não chegue próximo do quiasma, eu vejo que tem um estiramento de dura mate, poderia, veja, poderia contribuir pra causa da cefaleia. Então, assim, geralmente a gente só indica cirurgia por conta da cefaleia, se o paciente já vem em tratamento clínico pra cefaleia, excluiu que não é enxaqueca, que não é uma cefaleia adicional, está em tratamento pra tudo aquilo, mesmo assim não melhora. Aí você fala, olha, vamos ver se é uma indicação relativa de fazer cirurgia e não há garantias que vai melhorar essa cefaleia, porque pode ser de outra causa, mas é uma tentativa. Você ganhou uma cirurgia transfenoidal. Pode ser que melhore, pode ser que não, sabe? Então, não é uma indicação absoluta, como é a questão do comprometimento de quiasma óptico, mas em alguns pacientes tem cefaleia que não melhora de jeito nenhum, mesmo tomando terapia profilástica e tudo mais, então é uma decisão compartilhada com o paciente. Então, essas são as indicações mais básicas pra encaminhar a cirurgia. Certo. São exceções. A maioria dos pacientes não vai precisar operar. Com certeza. E aí, esse paciente que não vai precisar operar fica com aquele tumorzinho lá na hipófise e quer saber como é que vai dar o segmento, que é isso que você perguntou. Então, assim, os consensos recomendam que no paciente que tem um micro incidentaloma, aquele tumor menorzinho, você precise repetir a ressonância depois de um ano e depois, não sei depois de quanto tempo. Será que eu repito com um ano e depois a cada dois anos? Durante quanto tempo? Não existe isso escrito lá, sabe? Fica muito a critério clínico, mas pelo menos uma ressonância depois de um ano é recomendável que você faça até pra você ver se não teve um aumento muito grande daquela lesão. Se for um macro que você optou por não indicar cirurgia, aí é recomendado que você repita a ressonância. A primeira ressonância é com seis meses. Certo. Era um macro. A gente sabe que o comportamento biológico dos micro é diferente dos macros. Então, os macros eles crescem mais rápido mesmo. E seis meses é tempo suficiente pra ele comprimir alguma estrutura próxima? E pra você ver se ele tem um comportamento mais agressivo, se ele cresceu muito rápido. Se não, aí você pode também espaçar a cada ano e aí fazer nos próximos dois ou três anos. Também não sabemos até quando, mas hoje em dia quando a gente vê que é uma lesão que tá muito estável, a gente tenta cada vez mais espaçar essa ressonância. Se for micro a cada dois, três anos. Se for macro passar pra um a cada dois anos pra evitar porque esse paciente vai ficar fazendo um exame durante muito tempo na vida dele, né? E aí e tem aquelas pessoas que acham que não precisa refazer nunca mais quando eu tô falando de micro pequenininhos. Então, lesões menores do que cinco milímetros. Alguns especialistas, principalmente os europeus que são mais conservadores do ponto de vista de realização de exames, acham que não precisava fazer nunca mais. Porque abaixo cinco milímetros é quase um artefato. Nem precisava fazer nada. Aí a ressonância não é um exame tão simples assim, né? Alguns pacientes até reclamam, tem que ter acompanhamento anestésico pra conseguir fazer o exame. Porque tem toda aquela questão de claustrofobia, tem o uso do contraste. Então, algumas pessoas têm muita dificuldade de fazer o exame. Fora que não é um exame barato, não é acessível, né? Pra maioria da população. Então, é bom racionalizar o uso, fazer esse acompanhamento inicial mais certinho e depois espaçar. Perfeito. Perfeito, Patrícia. Como sempre, discussão super prática. Se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos e continue acompanhando o Endocrino Papers no Instagram, no YouTube, enfim, todas as redes sociais. Até a próxima!